Vamos lá, vamos calcular então esses números inteiros aqui, vamos corrigir. Perguntou-lhe, se eu devo R$4,00 e eu tenho R$4,00, qual o resultado? É zero. É zero? É zero. Então, menos 4 mais 4 é zero? Sim. Vê se você poderia ter feito assim, ó, se o sinal não coincidir, eu vou subtrair. Quanto é que dá 4 menos 4? Zero. O problema é que o novo sinal, eu já sei de qual, será o do maior. Como é que eu vou saber se o zero é menos ou mais, se aqui não tem o maior número? É o novo sinal. É porque zero não tem menos zero e mais zero, né? Então fica apenas zero, certo? Quanto é que dá aqui menos 5 mais 5? Zero. Zero positivo ou zero negativo? Zero. Zero é neutro. Zero é neutro, não tem sinal, muito bem. Zero é zero, certo? E aí, eu não sei se você já percebeu, presta atenção nisso. Eu não sei se você já percebeu que quando os números, eles são iguais, com sinais diferentes, dá zero. Reparou isso? Então, olha só, os números são iguais, os sinais são diferentes, então dá zero. Os números são iguais, os sinais são diferentes, então dá zero. Os números são iguais, os sinais são diferentes, então dá zero. Os números são iguais, mas os sinais são diferentes. Isso aqui não dá zero, não? Não. Então, vamos lá, vamos ver como é que nós poderíamos fazer aqui. Menos 5 mais 3, dá quanto isso daqui, gente? Menos 2. Menos 2. Menos 2 mais 7, dá quanto isso daqui? Mais 5, não é isso? Mais 5, mais 5? Menos. Mais 10, certo? Mais 10 menos 3? Menos 7. Mais 7. Mais 7 menos 7? Menos 7. Zero. Só que qual é a minha proposta para vocês quando eu coloquei isso daqui? Pensa comigo. Quando os sinais são iguais? Quando os números são iguais e os sinais diferentes no zero? Olha a malandragem aqui agora. Esse número aqui não é igual a esse aqui? Os sinais não são diferentes? Então dá zero, não dá? Sabe o que eu faço aqui? Eu faço isso aqui, ó. Corto. Por que eu corto? Porque ele vai zerar mesmo e zero no elemento neutro. Agora se liga aqui. Eu posso cortar esse mais 3 com algum número que está ali? Eu posso cortar esse mais 3 com esse menos 3. Concorda ou não? Mas não posso cortar esse mais 7 com algum número, não posso? Posso cortar com esse menos 7? E vai dar quanto? Zero. Então sobrou que número aqui? Nada. Então a resposta é zero. Isso ficou claro? Vamos ver se vocês estão entendendo. Eu posso cortar esse menos 4 com algum número aqui? Posso cortar esse menos 4 com esse mais 4, não posso? Posso cortar esse menos 2 com esse mais 2, não posso? Sobrou que número? Fica mais fácil. Menos 5, né? Fica mais fácil ou não fica? Perguntolhe, calcular com números inteiros. É fácil ou não é? É. Então vamos para a próxima. Vamos lá.